Oi, eu sou a Thaísa Teixeira. E eu sou o SuperCompat. Quem vai aparecer no final dessa ilusão de ótica? Eu vou apostar nesse personagem aqui. E eu vou apostar nesse personagem aqui. Um, dois, três e... Valendo! Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Valeu! Tchau, tchau!